O Conselho Federal de Nutricionistas no Brasil, há dois dias, autorizou os nutricionistas de todo o país a prestarem assistência nutricional exclusivamente por meio não presencial. E essa permissão vai até o dia 31 de agosto de 2020. É uma ótima notícia, é um teste importante, não só nesse momento do coronavírus, mas para a modernização da profissão. Em muitos lugares do mundo, esse atendimento não presencial é regulamentado. E se for um bom profissional, claro que vai prestar a mesma atenção que prestaria presencialmente os pacientes, os seus pacientes têm resultados incríveis da mesma forma. Seja no emagrecimento, seja no ganho de massa muscular, seja no controle de alguma doença. E nesse cenário de pandemia, em que há necessidade de isolamento social, o atendimento por videoconferência é uma proteção tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde e a sua equipe. Eu trabalho em casa desde 2015, prestando consultorias para a empresa, em processos de coaching com os meus clientes, gravando cursos online. Também comecei a trabalhar assim em 2015, quando eu morava nos Estados Unidos, estava terminando o meu doutorado lá. E hoje moro em Portugal, onde esse atendimento não presencial também é uma possibilidade. Pessoas que nunca trabalharam em casa podem achar esse processo bem desafiador. Mas se você hoje tem essa possibilidade, dê uma chance a esse processo. Muitas pessoas trabalham na rua, nos supermercados e não vão ter esse privilégio. Médicos que trabalham nos hospitais, enfermeiros, policiais, bombeiros, não vão ter esse privilégio. Mas quem tem, precisa fazer o isolamento social para se proteger e principalmente para proteger as outras pessoas. Então, monte um cantinho na sua casa que seja dedicado ao trabalho, para que o seu cérebro vá entendendo que aquele ali é o seu local de produção intelectual. Nos horários em que eu trabalho em casa, eu visto a roupa de trabalho, meu marido brinca porque eu passo batom, eu passo perfume e vou para o trabalho. Que apesar de ser dentro do escritório da minha casa, naquele local eu realmente estou dedicada a uma atividade que é diferente das outras que eu tenho em casa, como cozinhar, como praticar yoga, tomar banho, cuidar do cachorro e assim por diante. Alguns amigos me enviaram mensagens dizendo, ah, isso não é para mim, já estou entediado, não aguento ficar em casa. Mas estar em casa nesse momento pode te dar várias possibilidades que você não tinha antes. Você, por exemplo, não vai precisar se deslocar. Então, aquele horário em que você estaria no trânsito, se deslocando, você pode utilizar como você quiser. Você pode se alongar, escolher um vídeo no YouTube de manhã e fazer, ou comprar um curso online e aprender algo que você sempre quis, ou desenvolver uma nova habilidade, como cozinhar alimentos saudáveis, como meditar, como pintar, como aprender a tocar um instrumento. Nossa, o que mais tem no YouTube é tutorial bom. Ou você pode voltar a escrever no seu diário, você pode até escrever um livro. Você sabia que o clássico Decameron foi escrito por Boccaccio? Lá perto de 1348, durante a Peste Negra. Durante a Peste Negra na Europa, as pessoas também precisaram ficar isoladas para não morrer. A Peste Negra dizimou a população europeia. Quase 50% das pessoas em alguns países morreram por falta de isolamento. E aí, alguns artistas, alguns escritores se isolaram e fizeram muita coisa boa. Criaram muita coisa. E o Decameron é considerado um marco literário que fala dessa época, fala do amor, fala da importância da conexão com a natureza, fala da tragédia, fala do erotismo, fala de coisas engraçadas. E fazendo coisas, estando ocupados, a gente evita o pânico. O pânico adora companhia. Tem muita gente mandando mensagem, certo, com vídeos alarmantes, mas nós não precisamos estar pendurados nas redes sociais o dia todo, lendo, ouvindo e falando sobre o coronavírus. Você precisa se manter atualizado? Com certeza, mas em 5 minutos você se atualiza. No resto do seu tempo, você pode arrumar aquela gaveta que você nunca arruma, ligar para aquele seu amigo com quem você não fala há um tempão. Ou pode simplesmente dormir até mais tarde, pode descansar. Como tem muita gente abandonando animaizinhos nessa época, no mundo todo, por conta desse pânico do coronavírus, eu estou bem ocupada. Eu fui ao Canil Municipal na semana passada, que fica perto da minha casa, e adotei um cachorrinho. Esse cachorrinho tem essa cara de santo aqui, mas na verdade ele está nessa almofada porque ele está exausto. Porque de santo ele não tem nada. Ele roubou essa almofada para ele, ele rouba as meias, e eu estou super ocupada, não só educando, ensinando a sentar, mas também limpando muito xixi e cocô. Então, além de atender todos os clientes que eu atendo online, além de continuar prestando as minhas consultorias para as empresas, preparando aula, editando os vídeos, eu ainda estou aqui de mãe, de cachorro, mas estou super feliz. Fazia tempo que eu não tinha um cachorrinho, mais de 10 anos, e eu fui criada com animais de estimação. Então, está sendo super legal essa época, e ocupe-se também. Ir às compras, vá, mas volte logo, vá de forma organizada, faça uma listinha de compras para você não ficar perdido no supermercado. Eu coloquei aqui no meu site algumas dicas, algumas sugestões de alimentos e suplementos, para aproveitarmos esse momento que estamos em casa e comermos alimentos saudáveis. Para não ter que sair todo dia, compre uma quantidade um pouco maior de alimentos, mas também não compre de forma exagerada, porque alimento fresco pode estragar e não vai faltar comida. Semana que vem você pode voltar ao supermercado de novo, é só para não ter que sair toda hora. Então, pode comprar banana, morango, pêssego, mangas. Essas são frutas que podem ser congeladas e ficarem maduras demais, e aí depois você usa a fruta congelada para fazer um suco, para fazer uma vitamina, até para fazer um picolé. E manter o consumo de fruta é muito importante, porque elas são ricas em vitaminas e fitoquímicos antioxidantes que preservam a nossa imunidade. Você também pode ter na sua dispensa leites vegetais, como de soja, amêndoas ou aveia, ou se você toma leite de vaca, ter esses tipos de leite também estocados em caixa. Os extratos vegetais e os laticínios são fontes de proteína e cálcio. Outro tipo de alimento interessante para ter em casa são as sementes de chia e linhaça, que podem ser adicionadas ao leite, à vitamina, ao feijão, ao iogurte. Elas são ricas em ômega 3, que reduzem a inflamação do corpo, reduzem dores. O ômega 3 também é super importante para o nosso cérebro. E nós vamos ter também ômega 3 em atum, em sardinha. Se você não tem possibilidade de comprar o peixe fresco e você gosta de peixe, compra então em latado. Além de serem fontes de ômega 3, eles são fontes também de proteína, de cálcio. O atum é fonte de coenzima Q10, que ajuda a manter os níveis de energia. Você também pode ter chás anti-inflamatórios em casa. Ou se não der para ter a erva, pode comprar o chá em pó, como o matcha, que é o broto do chá verde, já pulverizado, já em pó. E ele vai fornecer epigalocatequina galato e teanina, que são substâncias que melhoram a atenção, foco, memória, desintoxicam e também nos deixam mais animados. Azeite de oliva extra-virgem, super legal para colocar nas saladas, nas sopas e vai ter compostos como as do oleico, oleo europeína, óleo cantal, squaleno, tocoferóis, que tem efeitos antioxidantes e também imunomoduladores. Você pode também ter na sua dispensa o macarrão, seja o de trigo, seja o macarrão de arroz e molhos de tomate sem açúcar, que são ricos em licopeno, que também é um antioxidante, combate os efeitos deletérios dos radicais livres no sistema imune. Pode ter vegetais frescos, mas também pode ter vegetais congelados ou enlatados nesse momento, porque se não der para sair para comprar folhas frescas, você pode continuar consumindo seus vegetais. Existe no mercado ervilha congelada, brócolis congelado, em lata você vai ter cenoura, vai ter seleta de legumes, que você pode usar para fazer uma torta, para um lanche, pode colocar no omelete. Já que você vai estar em casa também, é bom ter lanchinhos como frutas secas, milho para pipoca, chocolate com 70% de cacau ou mais. A pipoca e as frutas secas são ricas em fibras que melhoram o funcionamento intestinal, vitaminas do complexo B, zinco. E o chocolate tem cacau, que é rico em polifenóis, que exercem efeitos positivos, tanto na resposta imune inata, quanto na adaptativa. Para o almoço, você também pode ter arroz integral, aveia, que fornecem fibras, vitaminas do complexo B, estimulam a função imunomoduladora intestinal. A aveia tem um tipo de fibra especial, que é a beta-glucana, que é muito interessante, não só para o coração, mas também é um potente imunomodulador. E outros alimentos ricos em fibra são as leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja, que podem ser comprados em grãos para preparo, ou se você mora em um local onde não é possível comprar esse tipo de leguminosa mais fresca, ou você não vai ter tempo de preparar. Existem locais que vendem também já preparados, enlatados, e as leguminosas são ricas em fibras, em aminoácidos, em ferro e ácido fólico. Eu gosto de ter em casa também suco de uva integral, que é também uma ótima opção para quem tem filhos em casa. A uva é rica em resveratrol, outro composto fenólico que suprime genes inflamatórios, e capricha nos temperos quando você for cozinhar. Alho, pimenta, safrão, que tem também efeitos anti-inflamatórios e que estimulam também a produção de células do sistema imunológico especializadas no ataque a substâncias estranhas. Aproveite que o seu nutricionista vai poder atender online e converse com ele sobre a necessidade de suplementação, principalmente se você não tem uma dieta tão variada assim, ou se você está tendo sintomas ou sinais de carências nutricionais, ou se o seu intestino não está funcionando bem, se você está achando que sua imunidade não está lá, essas coisas. Então, boas opções de suplementos para você conversar com o seu nutricionista são os probióticos, que são um conjunto de bactérias benéficas que não só tratam a disbiose, mas também melhoram a saúde do intestino e fortalecem a imunidade. Coloquei aqui no site também as melhores cepas probióticas justamente para o fortalecimento da imunidade. Existem outros suplementos, como o Ganoderma lucidum, que é um cogumelo muito utilizado na medicina tradicional chinesa e que é reconhecido por suas atividades antitumorais, imunomoduladoras, imunoterapêuticas. E, claro, você pode ter também suplementos à base de proteína em casa, principalmente se você tiver sem opção de lanches ou se você estiver com um consumo proteico muito baixo. A proteína também é muito importante para a produção de células do sistema imune e para evitar que você perca muita massa magra. Nesse sentido, evite também ficar o tempo todo só sentado em casa. Faça alongamentos, faça yoga. Existem muitos profissionais que estão dando aula online nesse período, tanto professores de yoga quanto educadores físicos, personal trainers. Existem muitos vídeos aí na internet. E falei tudo isso, mas é claro, se você estiver se sentindo, assim, muito desesperado, em pânico, converse também com o psicólogo. Aproveite que você está em casa e cuide-se muito bem. E não esqueça dos cuidados básicos. Saiu, volta, lava a mão antes de fazer as coisas na sua casa. Se precisar, toma banho, principalmente se existirem pessoas mais vulneráveis no seu lar, como pessoas idosas ou como pessoas que têm doenças crônicas ou qualquer vulnerabilidade genética. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço para todo mundo e deixe aí nos comentários o que é que você está fazendo para se sentir melhor, mais bem disposto e mais autoconfiante.